Vou pedir para a Marvin Araújo voltar com a música que a gente abriu o programa porque eu quero fazer umas perguntinhas aqui. Se eu não souber, eu sou o Sabo Neto, que nem o Surubim, escorrega. Vai! A balanço do norte tá chegando! Márcia Novo, conta que música é essa? Ela faz parte de que projeto? É a celebração dos 20 anos de carreira, né? É um compilado do lugar que eu estou hoje, depois de tantas andanças musicais. E quando eu escutei essa música, eu achei a minha cara, né? Porque ela traz as gírias daqui, traz os peixes daqui, né? E do Adail Mesquita, que é um grande cantor e compositor do Beiradão da Nova Geração. E num momento muito necessário de falar de Beiradão, né? A gente estava num processo aí, Teixeira, um processo de partida. E as próximas gerações precisam continuar conhecendo Teixeira de Manaus. Então eu falei, cara, não posso deixar de gravar essa música.